Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Pesca Tupi, hoje uma pescaria rapidinho diferenciada do Tucunaré na isca natural, jacundazinho, isca natural, aí você pode me falar, mas não é canal do peixe vivo? Como é que você vai matar o peixe? Não, isso aqui é a comida do Tucunaré, então não tem jeito, ele não está batendo na isca artificial, então aqui, piscar um pouquinho acima da cauda dele, anzolzinho chinuzinho normal. Fiz, agora vem comigo que você vê que legal. Fiz, agora vem comigo... Já vai fazer foto, olha lá. E aí 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 Tá no ar Ó o dublê Ah, soltou Ah, o meu peito É que, ó Levou Faz o nosso amigo Fábio Vai continuar o show pra vocês aí Vai filmando aí Enquanto eu vou pegar outra isca Pra entrar nessa perca Mais um, hein Mais um, hein Tá bonito Ó Tá com a mãozinha Bem grande, viu Ó Ó Ó Aê, ó Ha, ha Hã Hã Tá louco É um bravo É um bravo, né Ele morde o dedo da gente Mais uma tentativa Aquele fugiu Agora com a piranha Vem cá, vamos brincar com isso Ó Cucunarezinho Manioso Ó Que beleza, ó Ó Hã 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 Neném Fazendo pacu Tá ropa que é tu? Ó Cê não Hã Ó Ó Ó Ó Caraca Menino Ih Hã Hã Pesca Tupi BH Do canal do Peixe Vivo Vamos soltar ele aqui, vamos Ó Ó Opa Calma menino Calma Foi embora Espera aí que eu vou pegar mais Vou pegar só uma isquinha viva ali Voltamos agora Eu não sei ó Já tem um gásinho Vamos ver o que vai fazer Olha ele aqui ó Olha ele aqui ó Olha aqui ó Os quatro aqui ó E aí Olha ele aqui ó Olha aí E aí Pegou É, bonita É, bonitinho E aí, explora um boiê. Ai, é fechão, hein? Sim. Que bacana. Soltar ele. Vamos. Saiu mais, hein? Ó, aqui que virou. Chucunão. Chucunão. Ó. 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 Ó, ó. 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 não levando demais, agora pode ir apontar, lá ficou, bora, é isso aí, então valeu, ó, pescariasinha bacana de Tucunaré na isca natural, aqui na fazenda Pacu em Inhauma, espero que tenha gostado, obrigado aí ao nosso parceiro Fábio, fiquei conhecendo aqui, um amante da pesca esportiva, pegou seu primeiro Tucunaré aqui na fazenda, valeu Fábio, é isso aí, vamos para os próximos, valeu pessoal, o vídeo é curto, mas espero que tenha gostado, pesca tupi BH, o canal do Peixe Vivo, fiquem com Deus, um abraço de nós aqui, para vocês aí, nos vemos no próximo vídeo, valeu, valeu. E aí 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 E aí